Que a união da tua alma com Jesus Eucarístico Seja a luz que dissipa as trevas Seja a força que lhe sustente E a única felicidade do seu coração Que a união da tua alma com Jesus Eucarístico Seja a luz que dissipa as trevas Seja a força que lhe sustente E a única felicidade do seu coração Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Em nome do Pai 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 e do Espírito Santo Obrigado.